Mãe, aqui, se Deus quiser, vai ser minha nova residência, a entrada do condomínio Pedra Bonita, tá? Você pode, no meu terreno, você pode entrar até por aqui, vai por aqui pra mostrar como é que é, tá? Aquele ali é o corretor, filma aqui, Silva, olha aqui, esse aqui é o Silva, tá me enrolando, sabe? Tá me enrolando pra caramba, tá registrado isso? Tá registrado. Tá me enrolando com esse negócio dessa ladeira aí, que não bota pra chegar com o Carlos lá pra começar minhas obras. I'm going from my state of America. Ele tem filho morando no Canadá, não é isso? Estados Unidos. Estados Unidos, aonde? Flórida. Flórida, fala lá com a minha mãe. Vamos lá, vamos lá. Qual o nome da sua mãe? Sandra. Sandra, I love you. Thank you very much. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma voltinha. Vamos lá, conheço.